E falando em contratação, como a gente já antecipou para vocês no vídeo de ontem pela manhã, o Vasco assinou um pré-contrato com o atacante Lucas Oliveira do Bangu, jogador que é uma grata promessa de apenas 21 anos, chega ao Vasco até o final da temporada por empréstimo, com o passe fixado, caso se destaque o Vasco podendo comprar esse atleta, e parece que tem outros jogadores também do Campeonato Carioca que interessam ao nosso Vascão, talvez ali o Roberto Badi, outro jogador interessante, tem alguns outros atletas ali que estão se destacando, o Pedrinho, enfim, jogadores ali que podem estar assinando contratos com o Vasco ainda essa semana, tendo em vista que o Campeonato Estadual para esses clubes acabou e agora o Vasco pode realmente trazer esses atletas já para o restante da temporada. Então quem sabe essa semana, Vasco anunciando aí 2 até 3 contratações, lembrando que informação do Globosport.com e do jornalista Gilmar Ferreira, que o Vasco negocia e as negociações estariam avançadas com 2 jogadores de peso. Quem são? Não sei, assim que eu souber eu trago para vocês aqui nos próximos vídeos, beleza? Então ó, pedi para a galera sentar o dedo no like, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, semana importante, então vai ter muito vídeo aí falando de 777, falando de contratação e falando de Vasco Flamengo, então não deixa de ativar o sininho, deixar aquele like, compartilhar o vídeo com os amigos também, para poder dar uma moral aqui para o nosso trabalho, beleza? Tamo junto de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco, valeu! Ah, e antes de terminar o vídeo, recado importante para vocês aí, torcedores do Vascão, todos os meses, aqui no nosso canal Corte Notícias do Vasco, através de uma parceria que nós temos com o site de apostas esportivas 1xbet, você, torcedor, pode estar levando 3 camisas oficiais da capa do Vasco para a sua casa de presente, é muito fácil, é muito simples, só você correr no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, clicar nesse link, e tem lá um código promocional, você faz um depósito simples de R$ 5,00, e automaticamente o seu nome já entra aí na lista desses sorteios que a gente vai estar fazendo todo final de mês, ao vivo, aqui para todos vocês, e além disso, você ainda dobra o valor desse seu depósito, R$ 5,00, R$ 10,00, esse valor será dobrado para você poder utilizar lá no site 1xbet, valeu? Grande abraço e tire proveito aí que você não irá se arrepender, valeu!